Tá bem, bastinho, comece a falar. É uma história triste, rapaz. Desde que a princesa foi capturada, mantida prisioneira no castelo de Banji. Banji! Por que você está roubando ouro? Levo só emprestado, rapaz, até que rescatemos nossa princesa. Mas quanto mais ouro damos ao bandido, o mais ele quer. Ele nos transformou em ladrões de ouro. Vocês doentes não podem usar suas mágicas tão conhecidas para salvar a princesa. Não até que se descubram onde está escondida. O teu amigo, o bandido pode maltratar nossa pequena princesa. Ele toma seu olho ainda muito imprisionada. O bandido é um monstro desonesto, rapaz. Monstro da pior espécie. E o pior, rapaz. Ninguém nos ajuda a salvar a princesa. Por que, amigo? Você tem medo. Medo? De um velho monstro num castelo assombrado? Então, você não tem medo? Só o rival não sabe o que é ter medo. Felizmente, para o monstro, ele está bem longe. Quer dizer que... Ajudaríamos que estivéssemos na Irlanda? Ah, sim. Claro. Mas nós estamos. Ajudaríamos que estivéssemos na... Vocês acabam de ganhar uma passagem de ida para a Irlanda. Oh, como lhes agradeço. Mas, o senhor duende. Serei agradecido até o dia da minha morte. Mas, mas... Vocês são os primeiros com coragem para enfrentar o bandido de Gacamorra. Conhece, conhece. Somos medrosos. Vocês são valentes, mas são modestos. Quietos agora, enquanto eu digo algumas palavras mágicas. Vamos por terra, vamos por mar. Vamos por ar, como podem constatar. Pegurei o chapéu, sei, vamos nós. Quando abrirem os olhos, na Irlanda estamos nós. Onde estamos, Jambos? Que Gacamorra, ora esta? Gostaria de dar o fora daqui. Lá adiante, no topo da colina, está o castelo de Bungi. Tem o castelo de Bungi, um lugar bonito para se visitar, mas eu não gostaria de morar lá. Mas, parece que Jambos e Ruivão estão animados. Que sorte. Não percam. Confusão no castelo de Bungi. Próximo episódio de Jambos e Ruivão.